Então, fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Isaac, e bom, é o que vocês leram aí na thumb e no título, sim, Daltarune 2 vai lançar, e mano, meu Deus, tô muito ansioso, porque demorou 3, 3, 3 fucking anos para lançar esse jogo, cara, mano do céu, eu não sei onde eu quero falar, velho, nossa, eu vou deixar aí o vídeo do trailer rolando no fundo, e mano, se vocês analisam aí, o que vocês vão conseguir analisar aí, né, sei lá, ver como é que tá ficando o trailer, e meu, as animações muito lindas, meu Deus, eu vou morrer, velho, de tão bom que é. Depois que o jogo lançar, eu tô pretendendo fazer um vídeo de analisando, né, analisando algumas coisas do jogo, ainda não sei como é que é, porque não lançou, vai lançar, pra quem não sabe, vai lançar às 9 horas hoje, e, meu Deus, tô muito ansioso. E pra quem veio dos outros vídeos de Finif do canal, saibam que eles não acabaram os mods, tipo, entrem no servidor aí que vai tá embaixo, pra vocês acompanharem o desenvolvimento, tipo, eu não posto tanta coisa lá, mas, se vocês quiserem ir lá, né, tem um download mais avançado, essas coisas aí, sei lá. Então, galera, esse foi o vídeo, mano, foi bem rapidão, só pra dizer que o Deltarune vai lançar aí, meu, nossa, eu vou gravar uma série, eu vou gravar uma série, eu já, já tô decidindo isso, vou gravar uma série de Deltarune 1 e o 2, pra vocês não perderem nadinha, e, mano, tô muito ansioso. Falou, galera. Tchau, tchau, tchau.